Olá minha gente, boa noite! Vocês pensavam que eu não vinha, né? Eu cheguei, desculpei o atraso um pouco Tenho que confessar que dei um pequeno cochilo Antes da live começar E quando eu vi, já estava em cima da hora Mas aí eu saí correndo pra tomar banho Fazer as coisas que eu tinha que fazer E acabei atrasando os minutinhos, né? Mas Maria Eugênia já chegou, tá presente na live Maria Eugênia chegou primeiro que Marilu Silvana Paz chegou logo, de repente, a cena apareceu Logo depois, e a Marilu? Cadê a Marilu? A Marilu não veio Quer dizer, a Marilu disse que talvez não fosse trabalhar hoje Mas ela estaria presente aqui, olha Ei, Marilu, chegou Então é isso, minha gente Eu fiquei aqui naquela Acabei dando um cochilo ali Deitei ali no sofá e dei um cochilo Quando eu vi, já estava na hora de começar Mas... Peço desculpas Mas vamos começar, então Boa noite E viva a música! Essa é uma live autoral, né? Todo mundo sabe Eu estou ajeitando aqui ainda As... Equipamento para ficar no lugar Então vamos Quando eu vi você passar Na lameda dos amores Me deu uma vontade De chamar pelo seu nome Sorrir e te acenar Mas não tive coragem Me deu até vontade de chorar Você é bem que podia Mudar a direção Pra me encontrar A lameda dos amores Fica vazia Quando você não está A lameda dos amores Ah... 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 Você é bem que podia Mudar a direção Pra me encontrar A lameda dos amores A lameda dos amores Fica tão fria Quando você não está A lameda dos amores Boa noite Boa noite Amália Luzan Cheguei Também estava Dando um cochilo Me atrasei Foi isso mesmo Que aconteceu comigo Sofia Santana Obrigado pela presença Gabriel Silva Obrigado Boa noite Gabriel Silva Boa noite amigo Pronta pra lhe ouvir E aplaudir Muito obrigado Maria Eugênia Muito obrigado Silvana Paz Vamos lá É de mim Meu amor Se o amor Acabar Acabar A saudade A saudade Vai chegar E você E você Vai chorar Não entender Ai de mim Ai de mim Meu amor Ai de mim Meu amor Meu amor Se o amor Se o amor Acabar Se o amor Acabar A saudade É de mim Ai de mim Meu amor Meu amor Se o amor Se o amor É de mim 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 Meu amor É de mim 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 Dedo que der, na varanda com o Joubet Vou tomando meu café, vou tocando violão É, Joubet? É, Joubet! Um beijo pra você, Joubet, saudades! A última vez que encontrei o Joubet, foi maravilhoso Fui na casa dele, a gente começou a tocar, fazer um som Depois se reunimos lá na varanda de Eugênia Teixeira Que foi maravilhoso, um dia maravilhoso Estava Gwendoly Thompson É, aquela menina que canta aquela voz Ela que parece a própria atriz, que chama Como é, Julie Andrews, né? Mesma coisa, acho muito parecida Falar em café não pode faltar, né? Então Vamos lá Falar em café não pode faltar, né? 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 Boa noite, meus amados A felicidade é ela Pra dizer do amor onde encontrar Passo pela praia, ela não tá Passo pelo bar, ela não tá Amanheceu da tarde encontrar A noite que vem, linda flor do ar Amanheceu da tarde encontrar A noite que vem, linda flor do ar A canção que eu fiz pra ela Um dia de sol perto do mar Da beleza dela o que falar Pra dizer do amor o que dirá Amanheceu da tarde encontrar A noite que vem, linda flor do ar Amanheceu da tarde encontrar A noite que vem, linda flor do ar O ônibus passou, onde é que ele está? Nada mudou, a vida passa Só não passa essa vontade de lutar De querer te ver, querer te amar Linda flor do ar Linda flor do ar Linda flor do ar Onde é que ele está? A noite já vem Linda flor do ar O tempo passou, em que lugar? Cadê meu amor? Cadê meu amor? A vida passa Só não passa essa vontade de chegar De querer te ver, todo lugar Linda flor do ar Onde é que ela está? Onde é que ela está? Cadê meu amor? Linda flor do ar Linda flor do ar Linda flor do ar Linda flor do ar Amanheceu da tarde encontrar A noite que vem Linda flor do ar Muito obrigado E valeu Itajubá Omar Fonte Júnior É Sheila Portela Boa noite Luiz Univaldo Campolês Boa noite Como vai? Queria pedir a minha querida irmã Leite Que está assistindo a live também Se puder abaixar a televisão um pouquinho Seria ótimo pra mim Né? É a Leite Luiz Univaldo Campolês Essa música vai pra você agora Eu vou tocar Por favor, Leite Abaixa um pouquinho a televisão É, é assim Pera aí um pouquinho Logo depois eu toco Viu, Luiz? Pera aí Vai pra você Luiz Univaldo Campolês Vai pra você Luiz Univaldo Campolês Não ligo o rádio mais Pra ouvir os mesmos iguais Não ligo a televisão Não, 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 não Tá, vi meus mesmos Jornais Obrigado meu irmão Cacá, chega aqui pra me dar um abraço Não ligo Não ligo mais Não ligo mais É Não ligo mais, não ligo mais, não ligo mais Sintonizando a rádio, aqui é a Rádio Pantera O seu daio Arranha céu contra o sol Janelas para o mar Olha o mar Antenas para captar Palavras para bolar Oué, oué Não ligo, não ligo mais Não ligo mais, é Não ligo mais, não ligo mais Não ligo mais, eu em Santos, na praia, no guia chuvoso Sintonizando, outro lugar, outra estação, outra viagem Palavras para bolar, para dizer a verdade Você aí, nesse dia chuvoso Não ligo, não ligo mais Não ligo mais, não ligo mais Liga as antenas para captar o som Não ligo, não ligo mais Não ligo mais A chupa está caindo Mas logo à noite, uma pequena garoa Vai citar Lá em Santos é assim Eu caminhando pela rola de Santos E uma chuva fina Caindo sobre mim E eu muito feliz Arranha céu contra o sol Janelas para o mar Antenas para captar Raios de som no ar Sintoniza Outro lugar Outra estação Outra viagem Palavras para Para bolar Para dizer a verdade Não ligo, não ligo mais Não ligo mais Olha o farol Não ligo, não ligo mais Não ligo mais A Rádio Pantera Entra no ar agora Em sua sintonia Operando na frequência Do seu amor Do seu coração Beleza Queria agradecer A Marcos Catarina Que mandou uma mensagem Para mim No dia do meu aniversário Com aquela voz Tranquila O compositor Que é irmão do Vanderville Que ele falava E aí Pantera Meu amigo Que felicidade Hoje é esse dia Do seu aniversário Meus parabéns Adorei Marcos Catarina É o Luiz O Univaldo Campolês Dizendo aqui Boa noite Leonino Boa noite Você também é Leonino De que dia Eu não sei Sheila Portela Boa noite Então Luiz Vamos lá Muito obrigado Boa noite Luiz Que bom ter você aqui Já que eu estou com essa blusa náutica Vou cantar uma música Coisas marinhas Vem a minha cabeça De repente Lembrando O mar Do meu amor É tão bonito É tão bonito O mar O mar Do meu amor É tão bonito O mar Do meu amor É tão bonito É tão bonito O mar Do meu amor Beira da praia É tão bonito É tão bonito Do meu amor Do meu amor Beira da praia 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 Toma banho Toma banho Ele recebe qualquer pessoa Todo mundo Não distingue ninguém Distinção de cor De credo De religião Nada Você entra São Bêbado Do jeito que você quiser Um sono Do jeito que você quiser Tá tudo lá O mar O mar parece mais com amor Abraça todo mundo Mesmo Não tem problema Então eu tava doido Pra tossir Minha gente Segurei a tosse E a tosse que acabou Que passou E eu acabei Não tossindo Morrendo de vontade De tossir No meio da música Emmanuel Júnior Tá assistindo aqui Vander Madeira Meu querido Que bom Sua presença aqui Na live A minha live A Ida Campos Tá pedindo pra cantar Uma música aqui Muito especial Vou cantar É Ana Patrícia Fonseca Que bom Live Mandou um coração Pra mim Obrigado Viu Um beijo Aí Tá dizendo aqui Luiz Anivar da Camporese Que É Meu aniversário É meu aniversário também Seu aniversário é dia 10 Luiz Anivaldo Se for Então faço o seguinte Parabéns Eu vou aumentar mais aqui A luz Que tava muito escuro Pra mim Aqui Eu não tava enxergando Aqui Mas Agora melhorou um pouco Agora eu quero tossir E a tosse não vem Então vamos lá Eu vou Eu vou Atender os pedidos aqui É Pode deixar aí Da Campos Que eu vou cantar A música que você pediu Viu Preocupe não Que vai Vai ser Posso tomar um golinho Aqui de café Rapidinho É Coisas marinhas Força do mar Correnteza Lima da ilha Vidas embarcações Encoradas Silencioso em segredo O pinto vigia Vai e vem das almas ilhadas O pinto vigia Por que me prende Por que me prende A ti O pinto vigia Ó, faial Ó, faial Diz Diz Desse encanto Que é tanto Canto o mistério Feito vima, trai, trai e prende Tudo o que passa aqui Força do mar, correnteza E mar da ilha Vidas, embarcações Ancorada Silencioso e segredo O perigo vigia O vai e vem das almas Livias E eu vindo de algum lugar Sim, grande mar sem defesa A não vencida presa Olhar do encontro Inesperado Inesperado Encontro Inesperado Inesperado De amor A não vencida presa A não vencida presa Inesperado 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 Boa noite, Cláudia Angélica. Olá, Pantera. Olá, Panter. Oi, Clara. Tudo bem com você? Fátima Ferreira de Barros. Um cheiro, Pantera. Fabinha. Oh, Fabinha, que bom. Lembra de mim, das nossas festas no Teimonde? Fabinha, eu me lembro que eu toquei no Teimonde, 10 anos, eu que inaugurei o Teimonde, né? O Teimonde foi um bar de grande sucesso aqui, depois ele mudou o nome, mas eu comecei, eu me lembro que quando foram fazer, construir, que é um bar de madeira lindo e tal, quer dizer, tem até isso, essas coisas náuticas e tal, me lembro, hidrada na parede, assim. Como é que chama aquele negócio de timão, né? Não sei. Para o barco, a embarcação, não sei como é que chama aquilo. E tinha rede de pesca, assim. É uma casa de madeira, muito bonita, aconchegante. Eu toquei lá durante 10 anos e a sociedade toda, assim, sergipana, aracajuana, se concentrava lá, nas quintas-feiras. E é isso. Quer dizer, a fisionomia agora não me vem, né? Fátima Ferreira de Barros. É mais, quer dizer, claramente eu conheço você, como eu conheço o Clara Angélica e as pessoas que estão aqui. Andy Siqueira, boa noite. Ei, Pantera, peço para ocultar meu segundo nome. Não gosto do nome do meu nome, mas parabéns pela sua carreira. Ué, é tão bonito o seu nome, mas obrigado. É porque eu só me lembro do segundo nome, né? Então, Andy Siqueira fica sendo assim. Beleza, um beijo. Seu nome é lindo, não sei por que você não gosta. Se eu tivesse o nome desse, eu usava para mim. Então, vamos lá. Eu vou cantar a música agora, Pedido. Que é a música que está no meu repertório, nessas belas imagens que a Idacampus me pediu. É assim. Chorando. A Idacampus me pediu. A Idacampus me pediu. A Idacampus me pediu. Que tanto me fizeram, que eu acabei chorando Que fim de vida amargo, eu venho imaginando Em vez de sofrimento, ser livre por amar Nunca mais chora Que tanto me fizeram, que eu fui me desamando Perdi a minha paz, te vi me magoando Agora é só lembrar Que o tempo há de passar Que a dor vai se apagando Enquanto eu vou sonhando Outro amor encontrar E tanto me fizeram, que eu fui me desamando Perdi a minha paz, te vi me magoando Agora é só lembrar Que o tempo há de passar Que a dor vai se apagando Enquanto eu vou sonhando Outro amor encontrar Você é isso, não é? Muito obrigado a Idacampus Pelo pedido da música Esse vai também pra você Pro meu amigo Anivaldo Camporese Que tá aniversariando Wander Madeira aqui Que tá aplaudindo Quer dizer, eu pensei logo no começo Dessa onda Dessas histórias todas Meu amigo postou uma música Dizendo assim Agora é só lembrar Que o tempo há de passar Que a dor vai se acabando Se apagando Enquanto eu vou sonhando Outro amor encontrar E o tempo tá passando aí E tudo vai melhorar E tudo vai ser legal Então, obrigado a Leite Pelo coraçãozinho Viu? Então, vamos seguindo aqui a live Então, vou seguindo aqui a live Se puder botar um café aqui Quentinho pra mim Que esse já tá frio Eu agradeço demais Então, Animes Você falou alguma coisa aqui Obrigada Por compreender Eu compreendo Quer dizer, eu compreendo Seu pedido Uma boa E a Leite queria pedir um pouquinho Pra você Você ir mais pra lá um pouquinho Porque o celular tá vindo No meu ouvido aqui O som, né? Viu? E aí eu tô Tá me desconcentrando um pouco Vamos lá Tocar uma música Vou viver Longe Erros tão iguais Ó meu porto O mal, dor por demais Viver sem você Claro, desviver Um a um Osais são acordes Querem só dizer Da paixão reteço Sua luz avesso Sob imagens tais Boca do magis Faca cinza Faca cinza Cal Fel, lua, gris Temas tão reais Pra tocar você Canto que comove A névoa se esconde Você me vai e sai Ó meu porto Com um trincor de paz Sonho com você Lembro de você Vibra nylon sons Vinga tantos tons Dentro de meu ser É o que responde Você via longe Erros tão iguais Ó meu porto O mal Dou por demais Tudo que o ciúme For engendrando Rangel O meu coração Na canção Na paixão Do meu violão Do meu violão Então eu errei a música Em algum momento Porque Porque na verdade É Eu errei a música Em algum momento Porque Eu nunca cantei essa música Na verdade Na live Nunca mais cantei Eu fiz essa música Saudades também Estão conversando Entre si E aqui É aí da campus Muito obrigado Por ter atendido Por ter atendido Meu pedido Porque chorando É lindo demais Eu também gosto Fiquei tão Fiquei de cara Quando eu vi Essa música gravada Então juntou a banda Do Beto Guedes Lá Gravou Misturou com a banda Do Lou E foi uma loucura Porque era pra ser Um chorinho Que o Gabriel Guedes Ia gravar Que é o filho Do Beto Guedes Com bandolinha Era um chorinho Que é uma música Chorando Mas virou Outra coisa Ficou lindo E aí acabou Que não teve O bandolinho Do Gabriel Guedes Que eu adoro Meu amigo É Agradeço muito Fizemos vários shows juntos Zé Luiz Brazão Está assistindo É É Zé Luiz Brazão Roberto Dortas Anny Siqueira Conversando aqui Com Silvana Paz Estão conversando aqui Na live Aqui Uns assuntos particulares Aqui Depois vocês Vocês É Com uma aguinha Então É o seguinte Quem quiser pedir Alguma música minha Aqui Fique à vontade Porque Hoje a live É autoral Né É Adelson Pantera Live autoral Fique à vontade Para pedir Minha intenção É sempre Melhorar As lives A qualidade Das músicas E de repente Eu canto As músicas Assim que Pouco usual Eu cantar Essa mesmo Sonhal É É É É É É É Música Avisando que toda quinta-feira tem live comigo, né? É, Roberto Garcia, está aqui na live também. É, toda quinta-feira e avisando a Marilu também. Marilu, você que está aí, toda quinta-feira tem live, cantando serenatas, né? Música Grande Adelson Pantera. Obrigado, Roberto Garcia. É, quem quiser me inscrever no meu canal, né? Do YouTube. Fique à vontade aí que Marilu vai dar todas as informações. Então, na quinta-feira temos essa live no serenata, né? Que chama Luaragem. Vou cantar até aqui, um pouquinho da música pra vocês. Luaragem, noite amiga, abençoa a minha vida. Lua branca, avenida da paisagem, da poesia de nós. Amorados, namorados, sempre abraçados, abraçados, apaixonados. Luaragem, serenata, jamu. O aralho é a avenida da poesia serenata de amor Amor É assim que eu começo todas as lives da quinta-feira Que começa às 21 horas, espero vocês lá, viu, quinta-feira Essa semana foi em terça de aniversário É Gabriel Silva, dizendo aqui, Luaragem Ele gravou até essa música lindamente Gabriel Silva, que é um compositor E é um músico lá de São Paulo Que toca muito bem, apesar da pouquidade que tem Ele é muito bom mesmo Fiquei fã, gravou o Luaragem, mandou pra mim E depois eu vou mandar pra algumas pessoas Que estiverem interessadas em ouvir ele cantando essa música Ele cantou tão lindo Que eu me emocionei na hora E até agora Ah, vocês estão conversando aí Valeu Então, Marilo, obrigado, Arleide, pelo café Então, como só tenho pra ler aqui Às vezes eu fico assim, olho a live, olho aqui e tal Penso que alguma coisa é outra Essa música é linda Obrigado, Gabriel Silva Valeu Então, vamos lá Tocar uma música minha parceira com o Marco Sofato O pescador Lá do mar, derramar seu lençol Vem brincar na areia da praia O vai e vem das ondas do mar Quando o mar derramar seu lençol Vem brincar na areia da praia Vem brincar na areia da praia Pescador Pescador, pescador, pescador Contra a luz, joga a rede no mar A brincar, a brincar no infinito azul Sob a luz, sob a luz, sob a luz Pescador, pescador, pescador Mergulhou na fartura do mar Mergulhou, mergulhou, mergulhou E voltou com a sereia a cantar Pescador, pescador, pescador Muitos, pescador, pescador Pescador, pescador pescador Vai e vem das ondas do mar Vem brincar na areia da praia Pescador Since at ό until tidak Pescador, pescador, pescador Mergulho contra a luz, joga a rede no mar A brincar no infinito azul Sob a luz, sob a luz, sob a luz Pescador, pescador, pescador Mergulho na partura do mar Mergulho, 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 mergulho E voltou com a sereia a cantar Mergulho na partura do mar 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 Amém. 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 Avenida. Na linha da contorrosca. Eu já morri naquele bairro. Com você. Com você. Amém. Eu sei que a vida continua. E eu passo pela mesma rua. Sonhando pra te ver. Belo Horizonte. Obrigado. Obrigado pelo joinha Pedro Volta. É. Então Marilu. Cadê você tá trabalhando aí? Vamos trabalhar Marilu. Olha a conversa aí. Vamos trabalhar. É. Então. Obrigado Pedro Volta aí. Pelo joinha. É. E. Vamos continuar aqui. Tomar mais um café. É. Eu queria os Beatles pra tocar essa música comigo agora. Tô. 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 Tem bizco. Tô. 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 E a parou, era bom, era bom Ontem no portão, você falou Que não queria mais ouvir meu violão Nem escutar aquele chupão Ontem no portão, o que era bom Ficou pra trás E aquele amor, e aquela turma Não falei mais, ficou pra trás Restos de ilusão Risos no quintal Brisa da manhã Cabinho, foi mal Cheiro de café Pule no fogão Beijo no portão Cabinho, tem mais um Ontem no portão Acabou Ontem, mas não Ontem no portão Aquela flor que faz a gente se acender Perdeu o chão, perdeu o tom, perdeu a cor Perdeu o tom, perdeu o tom, perdeu o chão Mesa da manhã Mesa da manhã Mesa da manhã Risos no quintal Restos de ilusão Restos de ilusão Cabo, cabo Foi mal Cheiro de café Cheiro de café Pule no fogão Beijo no portão Beijo no portão Cabo, tem mais um Cabo, cabo Cabo, cabo Cabo, cabo Cabo, cabo Nunca não tem mais não Não tem mais não Não tem mais não É, mandei, mandei, pedi, não, tem no portão E essas nossas festas É isso mesmo É coisa maravilhosa, assim, maravilhosa Essa música lá em Santa Tereza É Vou mandar pra você aqui É Eu não sei o que tá acontecendo aqui Que tá entrando um monte de mensagem aqui no meu É na minha página, né Vamos lá, Minas Gerais Cadê o moço? O moço tá você Vamos lá Oh, tô doce, te desgasquei Vou te esperar no bom dia Cadê o moço? O moço é bem Cadê você? Cadê o trem? Cadê os queijos que eu mantei? Você trazer pra nós comer? E os torres que eu toquei? Cadê você? Cadê os trem? Eu te regaço, eu te regaço, você? Eu te regaço, você Se passa, eu te regaço, você? Se passa, faço, você não for meu bem Cadê o cê? Cadê o estrem? Oh, tô doce, te desgasquei Vou te esperar no bom dia Cadê o moço? Cadê os queijos que eu mantei? Cadê os queijos que eu mantei? Eu te regaço, você Se passava, você não for meu bem Eu te regaço, você Se passava, você não for meu bem Cadê você? Cadê você? Os queijos que eu mandei E você trazer pra nós comer Cadê você? Cadê você? Xalala Oi, Els Então Aida Campos Perguntando Tô perdido Achei que você estivesse em Aracaju Eu estou em Aracaju nesse momento Eu vim aqui fazer um show E passar o Réveillon E o Natal Aí fiz um show no teatro Lá no Museu da Agência de Pana Aí dia 6 de março Aí dia 12 teve aquele negócio Tá acontecendo alguma coisa no mundo Na China, não sei o que E até então dia 6 eu tava de boa Quer dizer Tinha mais um Eu ia cumprir uma Uma série de Assim Eram os 4 shows Ali onde era Antiga alfândega Em Aracaju Em frente ao Hotel Palace Que era um lugar lindo Teatro lindo Quer dizer De frente pro mar O prédio Uma coisa que eu tô adorando Eu adoro Tudo que tem em mar Assim Eu tô gostando agora Porque eu fui pra montanha Demais Fiquei lá Eu tô morando lá 9 anos aí Da campus Em Belo Horizonte Aí nessa eu fiquei aqui Esperando passar Ah, o pico aí Não sei quanto É De maio Aí depois Aí vai abaixando Todo mundo cumpria Todas as As Né E cumpri Fica aí em casa O isolamento e tal E aí Um Infectologista Chamado Aquela Iamarino Deu uma entrevista No Censura Falando Censura não No Roda Viva E aí beleza Esse é o pico aí Em Maio Em Maio Aí depois Pronto Beleza É Abril Maio Não, aí eu não fiz os shows Quer dizer Em Maio Não teve esse negócio de pico Só foi aumentando O problema foi crescendo Eu fui ficando em casa Fiquei dois meses em casa E acabou que todo mundo Começou a sair Mas só pra comprar pão Na farmácia Na padaria Essas coisas corriqueiras Triviais Dia a dia Rolando Não vou ficar em casa mais não Quer dizer Esse pico não vai Né Não chegou ainda Mas parece que Eu ouvi falar Pelo menos Aracaju É Aparece que ele está Os casos estão diminuindo Penso eu, né É o que sai Na televisão, né Às vezes O que alguém fala Aqui Aqui está mais tranquilo Em compensação Outros lugares Que eram mais distantes Lá no sul Parece que está aumentando Quer dizer Em São Paulo Já era o epicentro, né Da coisa toda Mas aí foi lá Mais pro Que é sudeste Foi lá mais pro sul Agora Quer dizer Minas Gerais Estava tranquilo Parece que está Eu não sei direito Eu só sei que Eu fiquei aqui E já tem mais Seis meses Que eu estou aqui, né Tem oito meses Ou mais Nove Sei lá Que eu estou aqui Em Aracaju Eu estou na casa Da minha irmã Da minha mãe E é isso E falando nisso Eu vou até Eu ia cantar uma música Que eu fiz Escrevendo sobre isso No tempo que eu achei Que era Pequeno Mas que não Que não se deu assim, né E eu fiz essa música aqui Que chama Estamos em Nós Para explicar um pouco Dessa situação da gente Assim Um rio de caldo de cana Uma conversa ligeira Os dias passam assim Você e eu E eu me tinha Sentados numa cadeira Os cotovelos na mesa E uma risada gostosa E o seu olhar Para mim Os dias passam sem pressa Pra que dar pressa a pressa Não temos para onde ir Estamos em Nós Nós estamos a sós Nós estamos a sós No meio da vida Estamos sem pressa Sem pressa na vida Estamos a sós Estamos em Nós No meio de tudo Só temos agora Esse mundo lá fora Aqui dentro E aqui E aí Aí ainda foi isso Eu fiz essa música Quer dizer Pensando assim Não, é uma coisa breve Vai demorar uns dois meses Sei lá Três meses no máximo Estamos aí Mas estamos conseguindo Quer dizer Com muito Quer dizer A ciência está avançando Descobrindo Quer dizer Maneiras de lidar com isso Isso é o que eu penso Quer dizer Também não fico ligado Nas notícias Porque a gente acaba Se influenciando demais Em casqueta Naquele negócio E fica Com a cabeça cheia De É melhor Cantar Porque cantar Como dizer Dinardo Parece Com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida É que tem razão A música é tão rapidinha Que a gente nem Para para ouvir Hoje Fechou Não sei É Lígia A notícia aqui Beleza Mas Não é muito boa não Mas Eu estava pensando assim Que era Hoje mil inscritos No meu Facebook Mas ela está falando Algumas coisas aqui Eugênia Teixeira Minha amiga Falou Estamos em nós Essa canção Canção já é clássica Obrigado Minha querida Maria Eugênia Obrigado mesmo Sempre aqui Me assistindo Me incentivando E Silvana Paz Dizendo Linda canção Linda música É mesmo Eu fiz assim Despretenciosamente Fui fazendo Eu fui falando O que era Então É o seguinte Também querendo avisar Para quem está chegando aqui Pessoas mais novas É Você Goberto Garcia Você me lembra Você Nem lembra de mim Baiano lá De Aracaju É Das noites Massas na ilha Parabéns amigo feliz Por estar bem É Não sei Goberto Garcia De repente É porque Quer dizer Um nome Você poderia ter um apelido E de repente A gente Se tratava de outro jeito Ei rapaz Tudo bem Como vai Beleza Cara Tudo bem Não sei o que Aí Como era muita gente De repente Eu lhe conheço Mas eu não estou Agora eu não estou me lembrando Primeiro que É muito pequenininho Para enxergar Aqui eu já tenho Uma certa dificuldade Mas muito obrigado Eugênio Muito obrigado A vocês todos E eu queria dizer Como a Marilu Está falando aqui É Marilu A Marilu Está olhando aqui E dizendo que Quem quiser Se inscrever no canal É E Tem os vídeos lá Os outros vídeos também Postados no canal De Adelson Pantera Para a gente ir crescendo Crescendo Para chegar a mil A mil inscritos Que eu tenho poucos Deve ter Duzentos e Trinta Não sei ainda Como é que está lá Nunca mais olhei Mas dizer também Quem quiser contribuir Com a live É Pode contribuir Quer dizer A Marilu colocou a conta aí Né Porque é uma forma também De me ajudar E de me incentivar A toda semana Estar aqui Mesmo assim Quer dizer A live é aberta Para todo mundo ver Mas Eu fico muito feliz Se alguém contribuir Né Tem gente que contribui É Quase que semanalmente Tem gente que Que contribui De vez em quando E Mas É Toda contribuição É legal Para eu fazer esse trabalho O que eu estou fazendo Mas isso é de coração mesmo As pessoas que estão aqui Não Não é preciso É Não é preciso Que contribua Porque também Ninguém tem tanto dinheiro Você vai ficar Toda hora Né Então Vamos Vamos Na medida do possível Vai se ajudando E é assim E vou cantar agora Uma música É Que eu fiz com Com o Com o A moça A moça debruçada Na janela Noite de lua Noite de lua Vem Vem a imagem de um tempo No movimento Que a memória alcança Falta violenta Falta violão e bandolinha Na sala de um piano Sobre as teclas Suas mãos Nas minhas mãos Eu vi E vou cantar agora Um Valeu, Yuri Popov Mas o fim Quer dizer Era só o começo do nosso fim A outra música dele Que eu coloquei a letra Que é assim Nem sei que era o fim Que era o começo Vi tudo se perdendo E eu tentando Me achar No meio da cidade Abandonava A minha sorte No vazio Na distância Sem você E era só Eu não sabia Não sabia mais O que fazer Na vida É mesmo assim A gente A gente Aprende Cansado De sofrer A gente Entende E quando vem a dor Vem a saudade Vem a noite Vem o medo Vem a falta Vem a falta Sua voz Sua voz A me chamar Amor Amor Não vá Não vá Não vá Não há Sem nós Não há mais nada E eu E eu E eu Te encontro E era Só começo Nosso fim Amor Amor Não vá Amor Não vá Não vá Não vá Sem nós Não há Não há Mais nada E eu Te encontro Amor 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 É isso Música Música Adilina do Popó Fica uma música instrumental Maravilhosa De linda Linda demais É uma coisa Deslumbrante Uma coisa linda Quer dizer O Murilo Antunes tinha colocado uma letra junto com o Fernando Blanche Eu não sei o que foi que aconteceu Mas eu sei que essa letra que eu coloquei Ela teve uma aceitação muito grande Eu coloquei ela no YouTube Na minha página do Facebook E aí Muitas pessoas aí Comentaram E gostaram Pessoas perguntando Essa letra é sua Mas essa música não já foi gravada Foi gravada Mas foi gravada por Por Selma Reis Eu acho Se não me engano Num primeiro disco Do Murilo Popó Só que essa letra Ela pegou assim Não é que A outra é mais Tem uma poesia muito bonita E tal Como uma vez Um amigo meu disse Que é o marido da Tati Ele falou assim Aquela tem poesia Mas essa música tem Parece que juntou com uma letra E ficou bonita Quer dizer Eu gostei da opinião desse E da opinião dele Então é isso Gostei também Obrigado pelos aplausos Alguém comentou aqui Sofia disse Linda música Vamos contribuir sim Obrigado aí da Campos Valeu Beleza Então A Silvana Deixa eu tomar esse café Pra não esfriar mais A Silvana pediu Pra eu cantar uma valsa aqui Eu vou cantar a valsa Que ela pediu Minha querida Silvana Obrigado pelo vídeo Presente de aniversário Fiquei muito feliz Mesmo Demais Você nem imagina Eu tô agradecendo Vou agradecer a semana inteira Você devia botar aquele Aquele negócio aí Que você colocou embaixo Pra todo mundo ver Sabe O nome de todas as pessoas lá Pra eu agradecer Porque foi tantas pessoas Eu não me agradecer A presença do Toninho A presença do Lou Que pra mim Quer dizer Foi uma coisa inesperada Foi demais Eu agradeço Quer dizer Não tem palavras Pra agradecer o Lou Borges Aqui É A homenagem que ele me fez E No dia do meu aniversário Obrigado Lou Obrigado Toninho Que já é meu amigo Já há uns 15 anos Que a gente entre em contato Ele que me descobriu Na música E me deu o maior valor Assim do mundo Espantara você é demais Queria também agradecer A homenagem Que o meu filho fez João Mário Que eu adorei O Paulinho Araújo Que é meu sobrinho O João Mário Que é meu filho E através do Lucas Campello Que é um músico de Aracaju E fez um programa Que ele tem E ele me fez uma homenagem Também muito linda Cantando a música Viva Dominguinhos Que é a letra minha E a música do Tony Monta Eu queria agradecer imensamente A todos vocês E achei lindo Todas as homenagens De coração Muito obrigado A quem eu não respondi ainda É inbox Que eu tenho que responder E agora vamos parar De conversa E vamos cantar Vai lá sua música Silvana Para você Como eu queria escrever Uma nova canção E abrir as portas A minha imaginação Saí pra rua Com meu violão Cantando E como eu canto Alegrar Outros corações Uma canção Tem o dom De fazer o ar Fazer o sol Uma luz No olhar No olhar brilhar Uma saudade sentida Uma nova ilusão Como eu queria escrever Uma nova canção Como eu queria escrever Uma nova canção Uma canção Tem o dom De fazer o ar Fazer o sol Uma luz No olhar brilhar No olhar brilhar Uma saudade sentida Uma nova ilusão Como eu queria escrever Uma nova canção Uma nova canção Como eu queria escrever Uma nova canção Uma nova canção Como eu queria escrever Uma nova canção Uma nova canção 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 Obrigado Silvana Obrigado Silvana Obrigado Silvana Obrigado Pelo pedido da música Então Teve essa música Que mais Eugênia Queria agradecer Queria agradecer A Ludgero Santos Neto Também É um amigo meu Que eu adoro E Que ele Sempre está aqui Comigo Conversando Contribuindo E falando Coisas bacanas Tem pessoas Tem pessoas Não falei meu nome Beleza Não falo Obrigado Bander Mandeira Assistindo Maria Eugina Teixeira É É Ah Vocês estão conversando Entre vocês mesmo Né É Beleza É Eu só fico Não entendi Ah Beleza Tranquilo Entendi É Rogério Alcino de Souza Assistindo Beleza Meu parceiro musical Então Vou cantar uma música pra vocês Rogério Alcino Vamos lá Eu não sei o que dizer Não tenho nada a fazer O meu coração pergunta Mas eu não sei responder Quando a saudade Aperta A gente Pisa no chão A gente Segue uma seta E sai Do olho Do furacão E vai correndo Pros braços de alguém Uma aventura a mais Às vezes faz até bem E vai correndo Pros braços de alguém Uma aventura a mais Às vezes faz até bem Eu não sei o que dizer Não tenho nada a fazer O meu coração pergunta Mas eu não sei responder Quando a verdade aperta A gente pisa no chão A gente segue A gente segue Uma seta E sai Do olho Do furacão E vai correndo Pros braços de alguém Uma aventura a mais Às vezes faz até bem E vai correndo E vai correndo Pros braços de alguém Uma aventura a mais Às vezes faz até bem Não tenho nada a dizer Não tenho nada a dizer O meu coração pergunta Mas eu não sei responder A gente pisa no chão A gente segue uma seta E sai E sai Do olho Do furacão E vai correndo Pros braços de alguém Uma aventura a mais Às vezes faz até bem E vai correndo Pros braços de alguém Uma aventura a mais Às vezes faz até bem Eu não sei o que dizer Não tenho nada a fazer O meu coração pergunta Mas eu não sei responder Essa música se chama O olho do furacão É uma parceria minha E do compositor E sociólogo e músico Rogério Alcino de Souza Eu fiz a letra Ele me mandou uma música Ele está dizendo aqui Grande Pantera Caro amigo Toca muito Faz músicas maravilhosas Rogério Alcino E no olho do furacão Que honra grande amigo É a honra toda minha Era um parceiro Nobre como você Que sabe fazer um violão Tocar um violão bonito Compor melodias bonitas Que é uma pessoa educada Que você é Eu admiro muito Sou seu fã E pesquisador De músicas e tal Ele tem uma página no Facebook Se quiser consultar qualquer coisa De música e tal Está lá Quer dizer Para você ver Artistas novos E discos raros e tal É só coisa maravilhosa É no perfil do Rogério Alcino De Souza Ele é muito bom Quer dizer Ele escreve bem Ele Quer dizer Faz crônicas maravilhosas Eu não sei nem Um livro ainda Você escreve tão bem Limpo Ele escreve limpo Dá para entender tudo Que ele fala Quer dizer Ele escreveu um conto Uma vez Uma cidade lá de Aparecida A respeito de um show Do meu nascimento Que eu fiquei Parecia que eu estava lá Vendo tudo Uma claridade Na escrita Impressionante Eu sou seu fã Veio o Rogério Alcino É no olho do furacão Ah, ele já falou aqui Beleza É a Idacampus Dando joia E aplaudindo Então, minha gente querida É... Eu vou cantar uma música aqui Vou deixar essa mais um pouquinho Para o final da live Tô entendendo Marilu É... Vamos lá Marcos Vale Coloca o seu piano aí Para a gente... Para tocar com a gente Vem, João Donato Vem, João Donato Vamos lá, João Donato Luz lhe para a alegria de mar Há, chão Cão azul Colorido Solidar Sol brudeirão Natureza, hein? Água fresca e mar Fruta amanhã Natureza, hein? Natureza, hein? A brisa da praia, a praia, a fome que dá O rango na mesa, o licor Sabor sobre mesa, me deito na esteira Na tarde fagueira, desejo de amor A brisa da praia, a praia, a fome que dá O rango na mesa, o licor Sabor sobre mesa, me deito na esteira Na tarde fagueira, desejo de amor A brisa da praia, a fome que dá O rango na mesa, o licor Sabor sobre mesa, me deito na esteira Na tarde fagueira, desejo de amor Todas as cores da vida bailar Casa da praia, na beira do mar E as gay fotos lá, tem isso né Beleza, a casa da praia Ei Marilu, obrigado 15 minutos Marilu, estou dizendo né Vamos lá, eu fiz uma música aqui uma vez Deixa eu ver se eu consigo Era pra live da semana passada Mas eu esqueci Será que eu sei essa música ainda? Vamos lá Ei Bia Basconcelos, essa vai pra você Adriana Cortes também Minha querida amiga Vilma Vilma Minha querida amiga Vilma Menina, chupando chicletes Menina Menina, criatura Onde você anda que eu não sei Onde você anda, minha menina? Onde você foi? Onde você foi? Onde você vai? Vai Mas volta Eu quero Eu quero Eu quero Menina Cinema Menina 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 Comer pipoca Menina A tarde cai Depois do cinema Vamos para casa Transar Entro no meu carro Fusca convenciível Dentro do meu carro Vamos namorar um pouco Vamos namorar um pouco Vamos nos beijar Vamos nos beijar um pouco Depois vamos para casa Transar Transar Menina Bonita Menina Criatura Menina Onde você anda que eu não sei Onde você anda, minha menina? Eu quero você Oiê Ô Bia, valeu Valeu Bia, valeu Viva, valeu Adriana Cotes Essa música, quer dizer Eu me lembro dessas pessoas E tal A Bia, lá no café Canta dessa música Demais, né? Silvana Criatura Menina Eu ia cantar essa música Na live Ia conversar com ela Da semana passada Mas Quer dizer Eu esqueci Quer dizer Eu também Tentei me lembrar também Ela tocando violão Então Faltam apenas Marilu Quanto tempo? É Ainda dá um tempo De tocar Uma E Minha gente Então Silvana Paz E Marilu Você 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 Agradece as pessoas Lá No documentário Que você fez Que eu achei que foi um documentário Se você puder agradecer A todos, né? E Como você entrou em contato Com eles E tal E fez Se você puder agradecer Por mim Eu fico muito feliz Então Beleza Então Minha gente Boa noite Espero que todas Todos vocês Estejam na próxima live Que é Na quinta Toda quinta-feira Quer dizer Eu procurando Se esmerar mais e mais Nas músicas Oh Happy Do Boa noite Bota de chuva Cai do céu Na minha cabeça Pra molhar o meu chapéu Cai em mim Gotas de chuva caem do céu de mansinho Brigando o sol do caminho da manhã No véu da paisagem o arco-íris Se pintou flor em flor A borboleta que voou de mansinho Tocando em mim o azul De um dia tão bonito Na saudade de um sonho Da vida que eu trago comigo Gota de chuva caem do céu Na minha cabeça pra molhar o meu chapéu Cai em mim Gota de chuva caem do céu de mansinho E faz sentir Esse dia feliz Esse dia feliz Gota de chuva caem do céu Rain drops que fall em uma Gota de chuva caem do céu Minha gente, obrigado Mário, não dá tempo de cantar mais uma música Rapidinho Eu acho que dá Rapidinho Vou cantar mais uma música Um beijo pra vocês Um beijo de agradecimento E essa semana de comemorações Do meu aniversário E vou cantar mais uma música De minha autoria Essa é nova também Guarda chuvas coloridas Minhas lágrimas Seu sorriso Sua boca é doce My love E as minhas lágrimas Têm moço de drogas Toda vez que eu te vejo Na alegria das cores Ilumina a noite escura Entre olhar o que eu desejo Existe um amor enorme Que eu não sei de onde veio Que eu não sei de onde veio A sua vida é doce A sua vida é doce Leve tampa uma pluma Sua beleza e a dia No meio da noite No meio da noite lusa No meio da luma lusa Bom final de semana Pra todos vocês Um abraço Obrigado Pelos parabéns Tchau Beijo Tchau Valeu Valeu Marilu Tchau Obrigado